A minha boca ficou natural Ah é? O que você fez na boca? Eu passei um creminho na boquinha E ficou um pouco natural Não adianta fazer só o bronze Ir pra academia, pro salão, para manicure Fiquei pra escola também pra estudar Porque essa minha inveja Te amou Estamos lindas Acabo com a beleza de vocês Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha Por acaso eu tô comendo na sua casa? Então, shi Hoje você não me escapa, hein? Pode tomar um banho caprichado Que hoje tem tananá Hoje tem tananá E eu que falei assim pro meu marido Dá a senha e ele falou assim Não Meu Instagram, não Rede social, eu quero privacidade Falei, meu filho de Deus Eu quero a senha do cartão Instagram Você pode enfiar no Toba Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha Por acaso eu tô comendo na sua casa? Então, shi Não manda nudes não, meu amor Manda lanche Porque quem gosta de pau É cupim Eu gosto é de comer 3, 2, 1 1 1 Obrigado.